Nesses dias eu estava estudando o Salmo 42, até que eu me deparei com uma palavra estranha. Corsa? O que que quer dizer isso? Aqui tá escrito que ela suspira pelas águas. Deve ser um animal marinho, tipo uma foca, um peixão, não sei. Mas vou pesquisar sobre esse bicho aí pra ver o que que é. Mas vamos dizer que essa pesquisa não foi bem o que eu esperava. Aí eu fiquei, ué, mas corsa nem tem nos tempos da Bíblia? Aí que eu fui me ligar que a corsa que eu quero é com cedilha. Então eu pesquisei o que é uma corsa com cedilha. E daí me veio isso. Aí eu fiquei, cara, esse animal é terrestre? Daí depois eu me perguntei, então como que a corsa suspira pelas águas? Pude perceber também vendo alguns vídeos que ela é muito simpática. Enfim, deixando um pouco de lado as brincadeiras, eu fui pesquisar sobre o comportamento da corsa. E descobri que todas as vezes que a corsa fica por um longo período longe de rios e lagos, o seu corpo começa a gerar um odor tão forte a ponto de chamar a atenção dos seus predadores, se tornando vulnerável ao inimigo. Mas então o que ela faz quando ela se encontra nessa situação? Ela ergue o seu focinho pra cima, buscando o cheiro das águas com o seu faro aguçado. E quando seus predadores a encontram, corre desesperadamente até encontrar um ribeiro de águas. Nesse lugar, ela pula na água e vai mais fundo até onde não dá pé, permanecendo apenas com seu focinho fora da água. E seus inimigos, com medo de se afogar, permanecem por horas nas margens, até serem vencidos pelo cansaço e então finalmente irem embora. Então depois de descobrir sobre o comportamento da corsa, eu comecei a pensar como que eu poderia relacionar o versículo. Nossa, muito triste. Então depois que eu percebi o que a corsa significava nesse salmo, eu fiquei muito surpresa e abri minha bíblia de novo pra ver se era realmente isso. E sim, era isso o significado, não podia ser outra coisa. E eu vou explicar pra vocês o meu entendimento. A ânsia da corsa por água vai além da sede. E assim como a corsa, quanto mais tempo a gente fica fora das águas, ou seja, quando a gente fica sem a nossa relação com Deus, mais o nosso odor vai aparecer. E esse odor é a nossa vida pecaminosa. Os nossos pecados vão começar a se transparecer e os inimigos vão nos achar vulneráveis para fazer o que quiser com a gente. E assim como a corsa, a gente tem que gritar, correr, buscar, farejar, ter sede contínua dessa água, pra que os inimigos não nos alcancem. E quando a gente encontrar essa água, esse lugar, que a gente não fique apenas nas margens, mas que a gente possa mergulhar o mais fundo possível para o lugar onde o inimigo não nos vê, não nos toca e não nos ataca. Então eu deixo uma reflexão pra você. Quantas vezes você já foi severamente atacado pelos inimigos por não buscar o mais profundo dessas águas? Às vezes você já encontrou essa água, mas permanece na margem? Ou muitas vezes você nem tem mais sede de encontrar a Deus? Aquele que crê em Deus e no Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. E assim, os inimigos olharão pra gente, verão que não tem nenhuma chance, porque eles não querem se afogar com esse Espírito que é maravilhoso, o Espírito de Deus. Então, eles vão ver o fracasso deles e irão embora pra casa. E é isso o vídeo de hoje. Se você gostou, se te tocou de alguma forma, ou se você deseja de todo o seu coração estar o mais profundo nessas águas e não estar apenas nas margens, ou ter sede do Espírito de Deus, então deposita aqui outro comentário aqui embaixo, dizendo que eu quero ser Copacorce, porque eu vou estar orando por cada um de vocês durante essa semana. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!